O que aconteceu? Por que eu me tornei uma sereia? Oh meu Deus! O que você fez? Eu? Nada? Uhum, este truque foi um sucesso! Ladybug, Ladybug, oi! E agora? Onde eu me escondo? Oi! Oi! Vem cá, eu estou sentada ali, vem comigo! Não, não, não precisa, eu estou com muita pressa! Vem! Legal, agora eu tenho que ir, tchau! Peraí! Não, não, eu realmente tenho que ir! Mesmo, de verdade, obrigada! Tchau, tchau! E agora mais um truque sujo! Você está com sede? Eu fiz um suco! Não, obrigada, mas eu não quero, tá bom? Vamos ver agora! Ladybug, por favor, por favor, só um suco! Bout, bum, thumbs! Tchau! O que aconteceu? Por que eu me tornei uma siria? Oh meu Deus! O que você fez? Eu? Nada! Eu juro! Eu não fiz nada! Por favor! Não vai! Eu dou um jeito nisso! Por favor! Por favor! Por favorzinho! Um sanduíche pra você! Tá bom! Vai! Hora da selfie! E mais uma? E mais uma? Não! E mais outra? Preciso dar um jeito nessa comida! Bom apetite, Ladybug! O que é isso? Que nojo! O que é isso? Você quer me envenenar? Não, não! Mas não fui eu que fiz isso! Por favor! Não vai embora! Por favor! Fica mais um pouco! Não, não! Eu tenho que ir! Vamos dar um mergulho na piscina? Ela fica bem ali! Não! Por favorzinho! Ah, tá bom! Vamos, vai! Eba! Vem! Vem! Yes! Voltei ao normal! Ufa! Que bom que você está melhor! Agora vamos! Vamos! Hum! O que temos aqui? O que é isso? Não fui eu! Eu juro! Foi sim! Não, 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 não fui eu! Eu juro pra você! Não fui eu! Selfie? Aham! Agora vamos para a praia! Aqui se for a toalha! Não, 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 não! Não, 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 não! Essa chica quer ser um fim! Por fim! Ela quer ver! Ela quer ver! Porque sempre se aponta! Que aqui perdiu essa mulher! Ufa! O que queres entroquecer? Ser uma mulher que ela queria ver! Essa chica quer ser um fim! Eu esqueci o protetor! Vem comigo! Agora só preciso de um buraco. Prontinho. Uou, o que é isso? Eu estou presa. Toma aqui. O que é isso? Não. Pega ele. Vai. Hum, hum, hum. Volan, toca aí. E aí? Mais uma selfie? E aí? 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 Vamos lá. But a love so dangerous, dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. And a love and a love so dangerous, it is running wild. But a love so dangerous, it is running wild. And a love so dangerous. And a love so dangerous. Tchau. Quem é você? E o que você está fazendo aqui? Eu sou um médico. Com licença. 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 Muito estranho. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.